Flor 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 Meu coração é regador de amor Te regando flor Você vai me amar Flor 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 Mais uma vez Pra onde foi você, flor? Você é um perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor E tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu cor livre Te esperando aqui Flor pra te beijar Ah, vem, vem Teu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor Te regando amor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de amor Te regando amor Você vai me amar Ah, flor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mais uma vez Flor Oh, 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 oh Vou pegar e beber Eu vou colocar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gadar Parará Parará E depois para gadar Parará 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 Hoje tem farra O cheiro de amor O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E ficar no ar Eu vou zoar e beber Colocar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gadar Parará Parará 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 Hoje tem parra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento, entrou gostou, amor quer mais Já preparei, abasteci a geladeira, tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera dançar E a cachaça subir, fazer zuzum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar e ficar nu Eu vou zoar e beber, colocar uma pan E levar a mulher a balar pro meu café Que é pra gente beber E depois para agradar, parará, parará 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 Você não chegou, em casa eu não vou ficar Nessa feira eu vou sair pra farrear Nessa feira eu vou sair pra farrear, eu tô afim de paquera Vou pegar outras gatinhas, vou rodar de bar em bar Tô afim de curtição, hoje só badala são minhas gatinhas Muito loucas vão ficar Vou misturar o whisky, red bull, eu tô na mira A cura receita a minha blusa de latinhas Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber E nessa adrenalina eu vou até amanhecer Alô, final de semana chegou Em casa eu não vou ficar Nessa feira eu vou sair pra farrear Alô, final de semana chegou Nessa feira eu vou sair pra farrear Nessa feira eu vou sair pra farrear, eu tô afim de paquera Vou pegar outras gatinhas, vou rodar de bar em bar Tô afim de curtição, hoje só badala são minhas gatinhas Muito loucas vão ficar Vou misturar o whisky, red bull, eu tô na mira A cura receita a minha blusa de latinhas Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber E nessa adrenalina eu vou até amanhecer Alô, final de semana chegou Em casa eu não vou ficar Nessa feira eu vou sair pra farrear Alô, final de semana chegou Em casa eu não vou ficar Nessa feira eu vou sair pra farrear Alô, final de semana chegou Em casa eu não vou ficar Nessa feira eu vou sair pra farrear Alô, final de semana chegou Em casa eu não vou ficar Nessa feira eu vou sair pra farrear Alô, final de semana chegou Foi se aventurar e agora foi só Aikido, Aikido Eu tô aqui festando e você na pior Aikido, Aikido Se hoje vive chorando lembrando de nós Aikido Aikido, o que eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria por tua vida agora Que cansou de namorar, que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava a hora Ficava pensando o que falar quando chegasse a hora Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventurar e agora foi só Aikido, Aikido Eu tô aqui festando e você na pior Aikido, Aikido Se hoje vive chorando lembrando de nós Aikido Aikido, o que eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria por tua vida agora Que cansou de namorar, que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava a hora Ficava pensando o que falar quando chegasse a hora E você fosse ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu, que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventurar e agora foi só Aikido, Aikido Eu tô aqui festando e você na pior Aikido, Aikido Se hoje vive chorando lembrando de nós Aikido Aikido Aikido, o que eu quero ver você sofrer Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você piscau pra mim dizendo estou acompanhada E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhava pra gente combinar O sinal disfarçado com jeito safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego, se eu te beijo Se eu te pego E pra cantar com a gente o cara do Arrocha Isaiu Nova Peguei no seu cabelo, você disse fiquei louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você desculpa, me dissente, sou acompanhado E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhava pra gente combinar O sinal disfarçado com jeito safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, se eu te pego Alô, Goiânia, rocha, velho, cabe-te lá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. A rocha me dá. Só ter uma flechinha que a galera me chama, tenho dois apelidos, bingos, pé de cana, casamento, batizado, formato, aniversário e até chá de beber, tô pronto pra beber. Mas eu sei que faz mal, eu decidi, vou parar, só mais hoje amanhã não dá, não dá, não dá. Mas eu sei, decidi, vou parar, só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Só ter uma flechinha que a galera me chama, tenho dois apelidos, bingos, pé de cana, casamento, batizado, formato, aniversário e até chá de beber, tô pronto pra beber. Mas eu sei que faz mal, eu decidi, vou parar, só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá. Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar, só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio e a mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Chega aí moçada. E já descia meus amigos, ser solteiro é mais gostoso, tem festa toda hora que vier, pra mim é pouco. Eu tô ladrado, tô mal acostumado, me botaram né, no dedo ainda me chamam de casado. Mas minha mulher me deu as rias, eu não entro nessa fria, ser solteiro é um esquema. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio e a mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio e a mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. E já descia meus amigos, ser solteiro é mais gostoso, tem festa toda hora que vier, pra mim é pouco. Eu tô ladrado, tô mal acostumado, me botaram né, no dedo ainda me chamam de casado. Mas minha mulher me deu as rias, eu não entro nessa fria, ser solteiro é um esquema. Eu tô montado no dinheiro, eu pego o bonde dos solteiros, namorar só dá problema. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio e a mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio e a mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio e a mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Sendo que eu saio com a galera pra curtir, eu olho em movimento e vou flertando donas por aí. De bebê no cor, de saia, de shortinho eu sou vidrado, eu logo vou chegando, eu sou o dono do pedaço de cabelo estretado. Eu vou de carro importado, eu tô, eu sempre surto, tô na área, não tem pra ninguém. Se quiser peixinho eu tô, se tiver carente eu vou. Eu vou ser grande, macio pra te dar amor. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer. E na levada do arroço é gostoso, o que Maurício? Isso aí é o... Novo aí! Alô, Maurício, eu tô, eu tô, a rocha me levando! Sendo que eu saio com a galera pra curtir, eu olho em movimento e vou flertando donas por aí. Se perder o que eu te saia, de shortinho eu sou vidrado, eu logo vou chegando, eu sou o dono do pedaço de cabelo estretado. Eu tô, carro importado, eu vou. Eu chego junto, tô na área, não tem pra ninguém. Se quiser beijinho eu tô, se tiver carente eu vou. Eu vou chegando, timãozinho pra te dar amor. Eu vou pegar você, eu vou pegar... Pra gente fazer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Pra gente fazer. Maurício Eduardo! Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Pra gente fazer, fazer gostoso assim, ó. Eu vou pegar você, pegar você. Até o amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Eu vou pegar você, até o amanhecer. Se Eduardo, Israel, é o nosso país. Até o amanhecer. Até o amanhecer. Até o amanhecer. Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripi, 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripipiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Puxa, puxa, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim Não demora, amor, não sabe o que cê tá bebendo Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno Não me provoca, cê não sabe o perigo que eu sou Eu sou, sou perito na arte de fazer amor Duvida, vai queima sua língua, não sabe o que diz Não espera, vem paga pra ver que eu te faço feliz Sou do tipo de pessoa que faz e não fala que não perde tempo Vem em mim, opa sim, hoje eu tô um veneno Tu se abusa, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim, não lembra amor, não sabe o que cê tá bebendo Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno Não me provoca, cê não sabe o perigo que eu sou Eu sou, sou perito na arte de fazer amor Duvida, vai queima sua língua, não sabe o que diz Não me espera, vem paga pra ver que eu te faço feliz Sou do tipo de pessoa que faz e não fala que não perde tempo Vem em mim, opa sim, hoje eu tô um veneno Tu se abusa, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim, não lembra amor, não sabe o que cê tá bebendo Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno Agora sou eu quem mando, agora eu que decido O que pode ou não pode, deixa comigo, beija na boca Pode fazer gostoso, pode, e se apaixonar, não pode, não pode, não pode Tirar a roupa, pode, moitar o pescoço, pode E ligar outro dia, não pode, não pode, não pode Dar presente, pode, fazer surpresa, pode E se for aliança, não pode, não pode, não pode Oh, 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 oh Agora eu que decido o que pode ou não pode Deixar comigo, beijar na boca pode, fazer gostoso pode E se apaixonar, não pode, não pode, não pode Tirar a roupa pode, moldar o pescoço pode E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode Na presente pode, fazer surpresa pode E se for aliança, não pode, não pode, não pode O que pode ou não pode, que decido o meu amor O que pode ou não pode, que decido o meu amor Até a turbinada, pode, e beijar no banheiro, pode E demorar com você, não pode, não pode, não pode Fazer loucura, pode, e não perder, isso pode E postar foto da internet, não pode, não pode, não pode O que pode ou não pode, que decido o meu amor O que pode ou não pode, é o que decido o meu amor Deixa eu falar Do dia lá em casa rola uma festinha E a mulherada pira, e o povo se indigna Que em plena segunda-feira, eu tô na piscina Junto com as topzinhas, junto com as topzinhas Eu não me importo com o que o povo fala Não economiza, toma birita, até não sobrar nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua, que eu cuido da minha E desce uma gelada, deixa eu falar Quanto mais o povo comenta, mais aumenta Minha audiência, mais eu quinto pop Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta Minha sorte, tô solteiro, ligeiro Pegando as tops, deixa eu falar Quanto mais o povo comenta, mais aumenta Minha audiência, mais eu quinto pop Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta Minha sorte, tô solteiro, ligeiro Pegando as tops O dia lá em casa rola uma festinha E a mulher abapira e o povo se indigna Em plena segunda-feira eu tô na piscina Junto com as topzinhas, junto com as topzinhas Eu não me importo com o que o povo fala Não economiza, toma birita até não sobrar nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua que eu cuido da minha e desce uma gelada Deixa falar Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência Mais eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as topz Deixa falar Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência Mas eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as topz Deixa falar Vai! Mas eu fico pobre Tô solteiro, ligeiro, pegando as topz Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência Mas eu fico pobre Quanto mais sobe meu ibope, mais aumenta minha sorte Tô solteiro, ligeiro, pegando as topz Namorou por muito tempo, muito tempo na coleira Agora tá solteira, tá querendo extravasar Já é VIP, tá em todas, onde chega tempo cedo Agora não tem frescura, é só chegar que rola Ela chega causando os mamães, babando e eu babo no trem Já sei que hoje tem, e ela também E ela dança, e rebola, empina, se solta, da suta e rebola Ela tá na pista, agora o couro come Ela não quer comédia, ela quer sujeito homem Cansada de otário e de borracha fraca Partiu com o Thiago Brava, Cristiano e o Mr. Capra Tá solta, solteira, soltinha Tá querendo, tá solta, solteira, soltinha Tá querendo, tá solta, solteira, soltinha Tá querendo, tá solta, solteira, soltinha Namorou por muito tempo, muito tempo na coleira Agora tá solteira, tá querendo extravasar Já é VIP, tá aí todas, onde chega tempo ciro Agora não tem frescura, é só chegar que rola Ela chega causando esmamanjo, babando, eu babo no trem Já sei que hoje tem, e ela tá bem E ela dança e rebola, empila, se solta, se assulta E agora, cadra! Ela tá na pista, agora o couro come Não quer comédia, ela quer sujeito homem Cansada de otário e de borracha fraca Partiu com o Thiago Brava Cristiano e o Mr. K Tá solta, tá solteira, tá soltinha Tá solta, tá solteira, tá soltinha Vai! Tá solta, solteira, soltinha Vai! Tá solta, tá solteira, tá soltinha Vai! Tá solta, solteira, tá soltinha Joga a mão, vai! Tu tá querendo Tu tá querendo Tu tá querendo Tu tá querendo Sai do chão Ela tá querendo Vai ganhar uma pegada Meu velho, o Cristiano, o Thiago, o Mr. K Tá solta, tá solteira, tá soltinha Tá solta, tá solteira, tá soltinha Tá solta, tá solteira, tá soltinha Vai! Tá querendo Tá querendo Tá querendo Meninas Joga a mãozinha pra que me bate na pala Hey! Todo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, a mais top da galáxia Tá tirando onda, revolando na minha frente De sair a curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra mim, provoca Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne é na fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai se confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne é na fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Vixe, como a minha carne é na fraca Vixe, como a minha carne é na fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne é na fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne é na fraca Vixe, como a minha carne é na fraca Nossa, assim você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Imaginando o ar, meu Deus do céu, não tô valendo nada Fiz como a minha carninha da fraca, nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Não tô valendo nada Henrique, Juliano, Ijonete e Frederico Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo da cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima Faz, faz, faz Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima Faz, faz, mais, mais Virou mulher, tá doida, vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça, vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida, vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça, vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo na cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima Faz, faz o mais Virou mulher, tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doida é Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça As mina pira? Então vai! As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Pira quando a gente chega na balada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada Pira quando a gente chega na balada Pira quando a gente chega na balada Suave na nave e a gente sai de casa Um bolé no poço só pra ver a mulherada Aqui tá muito fraco, vamos com o ponte da praça E pra ficar melhor só vai vir o quarto da mara E aí? Rola um esquenta sempre antes da balada As mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada Apavorando nada Pira quando a gente fica reservada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada Pira quando a gente chega na balada Um bolé no poço só pra ver a mulherada Aqui tá muito fraco, vamos com o ponte da praça E pra ficar melhor só vai vir o quarto da mara E aí? Rola um esquenta sempre antes da balada As mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada Pipe reservada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada Pipe reservada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada Pipe reservada As mina pira! Carvalou um namorado, desliga o celular Pode vir, vem festar Tá tudo programado, não apena o Guarujá Hoje não vai prestar O churrascão vai comer solto A champa não pode faltar Liga pra quatro ou cinco amigas Traz o biquíni, que hoje o sol tá de racha As mina pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima Pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Tá fácil de pegar pra cima Tava um namorado, desliga o celular Pode vir, vem festar Tá tudo programado, não apena o Guarujá Hoje não vai prestar O churrascão vai comer solto A champa não pode faltar Liga pra quatro ou cinco amigas Liga pra quatro ou cinco amigas Pra cima Pira, 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 toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, 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 pira Entra no clima, tá fácil de pegar pra cima Pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, 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 entra no clima Mas tá fácil de pegar pra cima Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor E pinte e mais, na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Pra ter essa conta, cheirando cerveja O som no carro só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou do meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do dia Dá um remédio, preciso melhorar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Chega pra cá, João Neto e Frederico Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina Meu celular no microondas da cozinha DJ mais louco, DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do dia Dá um remédio, preciso melhorar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar O sol rachando já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do dia Dá um remédio, preciso melhorar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Deixa de dizer, amor Que eu nunca te fiz feliz Que eu não era nada Tu que sempre quis E que não senti nada Que eu não era nada Que você pensava e eu já decidi Que hoje eu vou sair Sem preocupar Eu vou me divertir Já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar Que eu já tô, que tô Eu tô pegando o medo Tô praticando a lei do desapego Que diz que não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso me entregar E hoje eu tô, que tô Eu tô pegando o medo E sei que você pode ficar sabendo Que tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve e desapegado Deixa de dizer, amor Que eu nunca te fiz feliz Que eu não era nada Tu que sempre quis E que não senti nada Que eu não era nada Que você pensava e eu já decidi Que hoje eu vou sair Sem preocupar Eu vou me divertir Já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar Que eu já tô, que tô Eu tô pegando o medo Tô praticando a lei do desapego Que diz que não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso me entregar E hoje eu tô, que tô Eu tô pegando o medo E sei que você pode ficar sabendo Que tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve Olha o record Tô praticando a lei do desapego Que diz que não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso me entregar E hoje eu tô, que tô Eu tô pegando o medo E sei que você vai ficar sabendo Que tô feliz sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve e desapegado Adoro, chego, choro A noite bombando Ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando seu braço E tome, tome, amasso Meu Deus do céu Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Turbinada na frente e atrás Se eu pegar você e um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas Eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Se eu pegar você e um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas Eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha A noite bombando Ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando seu braço E tome, tome, amasso Meu Deus do céu Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Turbinada na frente e atrás Se eu pegar você e um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas Eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Se eu pegar você e um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas Eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Se eu pegar você e um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas Eu vou te dizer um, um Não quero saber um Chega de gracinha E bate na palma da mão E quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender Esse novo swingado E quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender Esse novo swingado Misturamos sertanejo Que virou um batidão Com Gustavo Lima Balançando a multidão Misturamos sertanejo Que virou um batidão Com o nemaizinho Balançando a multidão Você quer beber Vamos fazer beber agora E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender esse novo swingado E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender esse novo swingado Misturamos sertanejos que me vão pra final Logo estamos lima balançando a multidão Misturamos sertanejos que me vão pra final Com o Neymar Jr. balançando a multidão Cê quer beber? Vamos fazer bebê agora Quer beber Vamos fazer bebê agora Nos braços de uma morena pra fazer Você quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora No braço do Neymar Júnior pra fazer Não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora Você quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer bebê agora, nos traços de uma morena pra fazer, não tem nada que é beber. Vamos fazer bebê agora, quer beber. Vamos fazer bebê agora, quer beber. Vamos fazer bebê agora, nos traços de uma morena pra fazer, não tem nada que é beber. Ei, não é comigo que a minha humilde recebeu assim. Pra minha humilde residência. Vou te esperar aqui, mas essa tem de telefone, mesmo se for a cobrada, já não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo, te buscar, não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa. Já te passei meu celular e o endereço, naquele dia que eu te vi sair de casa. Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Agora tá voltada, se formou na faculdade, o meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente, tô louco pra te pegar. Vou te esperar na minha humilde residência, pra gente fazer amor. Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência. Pra gente fazer amor, mas eu te peço, só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar aqui, mas já se atende o telefone. Mesmo se for a cobrar, eu já não vou sair. Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui. Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo, te buscar, não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a luz acesa. Já te passei meu celular e o endereço, naquele dia em que eu te vi sair de casa. Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava. Agora tá mudada, se formou na faculdade, o meu cursinho eu não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente, tô louco pra te pegar. Vou te esperar na minha humilde residência, pra gente fazer amor. Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência, pra gente fazer amor. Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar. Vou te esperar na minha humilde residência, pra gente fazer amor. Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. La, 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 la. Minha casa é humilde, hein? Mas tô te esperando lá. Uh! Passei, flagrei, olhei E vi o que não queria ver A tremedeira me tomou Quase que na hora enfatei Quem é o cara que chegou? Juntinho com você na bala Bem que você me avisou Pra eu dar valor no que tinha em casal Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Passei, flagrei, olhei E vi o que não queria ver A tremedeira me tomou Quase que na hora enfatei Quem é o cara que chegou Juntinho com você na bala Bem que você me avisou Pra eu dar valor no que tinha em casal Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Tô sofrendo aqui Quero vir cantar, vai Tô nervoso Só vocês, ó Quem mandou? Quem mandou? Tô sofrendo aqui Tô sofrendo frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Ai, 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 ai Tô passando mal Tô passando mal Ai, 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 ai Volta pra mim Ai, 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 ai Tô passando mal Tô passando mal Ai, 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 ai Volta pra mim Tá, 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 tá Ei, bó O seu neto estourou, hein Alô, bó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado É mulherado Eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu avô É o culpado Quem me teve foi minha mãe Quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho, tudo para um dia se informar Já te amo Eu vou contratar minha avó Meu filho, faço o que é melhor Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Não tem nada do mundo melhor do que parria Dezoito anos Não queria nem saber Só beber Com chifarria E quando eu chego logo eu volto é pra adorar Eu vou descendo uma caixada e eu se papo de semana Fazer o que? Beber Com chifarria E minha avó todo tempo me ligar Eu tava na zoeira Não dava pra escutar Alô, vó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Até mulherado Eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu avô Eu culpado Quem me teve foi minha mãe Quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho surte pra um dia se formar Já dizia homem Eu vou contar da minha avó Meu filho, faço o que é melhor Escuto agora o conselho que eu vou lhe dar Não tem nada do mundo melhor do que parria Dezoito anos Não queria nem saber Só beber Com chifarria E quando eu chego logo eu volto é pra adorar Eu vou descendo uma caixada e eu de papo de semana Fazer o que? Beber e se parriar E a minha avó todo tempo a me ligar Eu tava na zoeira Não dava pra escutar Alô, vó Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Até mulherado Eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu avô Eu culpado Eu vou pegar você E tãi, 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 tãi E eu vou morder você todinha E eu vou pegar você E tãi, 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 tãi Vou dar tapinha na bundinha Você passa por mim Fingir que não me vê E eu fico aqui sonhando apaixonado por você Que não olha pra mim Que nunca me dá bola Tô me acabando todo enquanto você rebola Só anda perfumada Blusinha, colatinha Marquinha de biquíni E sainha bem curtinha E eu alucinado Louquinho de tesão Não sei o que fazer Para ganhar seu coração Mas se um dia você vacinar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer E, 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 e E eu vou pegar você E tãi, 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 tãi E eu vou morder você todinha E eu vou pegar você E tãi, 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 tãi Vou dar tapinha na bundinha Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você E tãi, 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 tãi E eu vou morder você todinha E eu vou pegar você E tãi, 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 tãi Vou dar tapinha na bundinha E eu vou pegar assim, ó Tãi, 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 tãi Eu vou morder vocês todinha E eu vou pegar você E tãi, 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 tãi Vou dar tapinha na bundinha E eu vou pegar você, tan, tan, tan E eu vou pegar você, tan, 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 tan Botar tapinha na bundinha Saí de casa, assanhado, o som do carro no talo A batida do garrocha, tocando Fred e Gustavo Tinha uma luz no céu, que mostrava algum lugar Eu não pensei duas vezes, e acelerei pra lá Eu parei, eu olhei, e não acreditei Parecia um areia, e o lugar que eu entrei Eu virei, virei, dormi sentindo rei Era tanta boca louca, e nem sei quantas eu beijei Eu quero ver a mulherada, louca, louca, louca Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca Boca, louca, veja minha boca Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca Eu quero ver a mulherada, louca, louca, louca Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca Boca, louca, veja minha boca Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca Saí de casa assanhado, o som do carro no talo Na batida do arrocha tocando Fred e Gustavo Tinha uma luz no céu que mostrava algum lugar Eu não pensei duas vezes e acelerei pra lá Eu parei, eu olhei e não acreditei Parecia um areia, o lugar que eu entrei Eu pirei, pirei, tô me sentindo rei Era tanta boca louca, nem sei quantas eu beijei Eu quero ver a mulherada, louca, louca, louca Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca Boca, louca, beija a minha boca Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca Eu quero ver a mulherada, louca, louca, louca Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca Boca, louca, beija a minha boca Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca Eu quero ver a mulherada, louca, louca, louca Mostra a barriguinha e põe o dedinho na boca Boca, louca, beija a minha boca Eu vou virar chiclete dentro dessa boca louca Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, a duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, a duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi Oh mãe, tô na balada A festa é boa é hoje e nós vamos pivocar Tem o Gustavo Lima e o bicho vai pegar Eu já liguei pras gatas, as mães lindas sem noção Camarote lotado, só tocando os pancadrão Eu desço champanhas, vindo a fila e paga palveço Pouco de ruiz, elas me veem a geral O povo ficando louco, todos desorientados E sua mulher não pode saber que você está aqui do lado Que do meu lado vou cerveja sem noção Que do meu lado você bebe tequila pura com limão Que do meu lado dança com a rocha sem parar E quando vai embora leva duas pra, 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 pra Que do meu lado você bebe tequila pura com limão Que do meu lado dança com a rocha sem parar E quando vai embora leva duas pra, 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 pra A festa é boa é hoje e o bicho vai pegar Tem Rick e Diego e o pau vai quebrar Eu já liguei pras gatas, as mães lindas sem noção Camarote lotado, só tocando os pancadrão Eu desço champanhas, vindo a fila e paga palveço Pouco de ruiz, elas me veem a geral O povo ficando louco, todos desorientados E sua mulher não pode saber que você está aqui do lado Que do meu lado você bebe tequila pura com limão Que do meu lado dança com a rocha sem parar E quando vai embora leva duas pra, 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 pra Que do meu lado você bebe tequila pura com limão Que do meu lado dança com a rocha sem parar E quando vai embora leva duas pra, 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 pra Do meu lado você bebe tequila pura com limão Que do meu lado dança com a rocha sem parar E quando vai embora leva duas pra, 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 pra E quando vai embora leva duas pra, 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 pra Me diz aí o que eu tenho que fazer Pra conquistar você Pra te ter só pra mim Me diz aí o que você gosta mais Me diz como é que faz Pra te fazer feliz Chega de marra, desfaz essa cara Eu faço tudo por você Te levo pro céu, vim um cara fiel É só pagar pra ler E se você quiser A gente casa em fevereiro Eu largo da viola, vim um pagodeiro Faço um bateu que tá te ver sambar E se você quiser A gente muda pro estrangeiro Eu falo enrolado, pinto meu cabelo Eu faço de tudo pra você me amar Amar, amar Oh, 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 oh Nara, nara Oh, oh, oh Chega pra cá, Fernanda e se alocada Me diz aí O que é que eu tenho que fazer Pra conquistar você Pra te ter só pra mim Me diz aí O que é que você gosta mais Me diz como é que faz Pra te fazer feliz Chega de marra, desfaz essa cara Eu faço tudo por você Te levo pro céu, vim um cara fiel É só pagar pra ver E se você quiser A gente casa em fevereiro Eu largo da viola, vim um pagodeiro Faço um batuque pra te ver sambar E se você quiser A gente muda pro estrangeiro Eu falo enrolado, pinto meu cabelo Eu faço de tudo pra você me amar Amar, amar E se você quiser A gente casa em fevereiro Eu largo da viola, vim um pagodeiro Faço um batuque pra te ver Canta aí, Fernanda e Sorocasso E se você quiser A gente muda pro estrangeiro Eu falo enrolado, pinto meu cabelo Eu faço de tudo pra você me amar Amar, amar Oh, 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 oh-oh Oh, 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 oh-oh-oh-oh-oh Valeu, J.I.J. J dad E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você E nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa a semana que vem Deixa o povo Fala que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A gente liga pro povo Fala que tá namorando A gente liga pro povo Fala que tá namorando Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém A gente liga pro povo Fala que tá namorando A gente liga pro povo Fala que tá namorando A gente liga pro povo Fala que tá namorando A gente liga pro povo Fala que tá namorando A gente liga pro povo Fala que tá namorando